Pelo desprazer, um aceno, um risco apenas, da vontade da gente viver. São os velhos mistérios da vida, reivindicados pelo dia a dia. Já cansados de tanta tristeza, vão em busca de nova alegria. Já cansados de tanta tristeza, vão em busca de nova alegria. Segunda cartela. E ao morrer nessa tarde morena, quando o sol despacito se vai. As lembranças tranqueiam com as águas, passageiras no rio Uruguai. E as letradas eternas cigarras, o rei das boas, o ferro do mês. Sempre viva, dormindo, se acorda, na lembrança da primeira vez. Sempre viva, dormindo, se acorda, na lembrança da primeira vez. Eita! Andando pra cima. Não passei com baterista. E o final E continuando A lembrança Queiando as águas Passos dias do meu lugar E as vidas E danas e gás E o cor e os verdes e pês Sempre vivas Dormidas se acordam Na lembrança Da primeira vez Sempre vivas Dormidas se acordam Na lembrança Da primeira vez Oitada! 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 Oitada!